E o Palácio do Planalto divulgou agora nota oficial informando que a presidenta Dilma Rousseff vetou a mudança no cálculo do fator previdenciário aprovada no Congresso Nacional. Segundo o comunicado, a presidenta editou uma medida provisória com uma proposta alternativa. De acordo com a nota, está assegurada a regra 8595 e introduz a progressividade de acordo com a expectativa de vida.